Tisha B'Av Tisha B'Av Só que algo curioso a gente percebe em Megilaterra Megilaterra que é o livro que descreve a destruição do nosso templo e das desgraças Num dos psuquim está escrito Kará Alay Moed E a gente deve chamar esse dia como um dia de Moed Moed a princípio é um Hag, é uma festa E não faz sentido Como pode ser que o dia de Tisha B'Av Onde é um dia que na verdade foi decretado Todas as desgraças, destruição, morte, rios de sangue É um dia onde o profeta Ele descreve como Kará Alay Moed Você tem que chamar ele como Moed Não só isso O dia de Tisha B'Av a gente não fala Tachanun Em geral dias festivos não se fala Tachanun Por que no dia de Tisha B'Av Que é essa data tão triste A gente não fala Tachanun como um dia de alegria Como um dia de Ibrit Milá Então na verdade Muitas pessoas passam por um Tisha B'Av Elas na verdade não entendem o que está acontecendo nesse dia É um dia que você não pode estudar Torá É um dia que você a princípio fica bagando por ele O que você faz? O que significa Tisha B'Av? Qual a importância de Tisha B'Av? Então na verdade Os nossos sábios eles descrevem Moed Como um momento de encontro O que é Moed? O que é um Moed que a gente tem no nosso ano Na história judaica Pesach, Shavuot, Sukkot Todo Moed é um momento de encontro É um momento que a gente pode reencontrar a Shem De uma maneira única A gente não entende no judaísmo Que o tempo é algo linear Porque algo linear O passado ficou lá pra trás A gente tem o presente, tem o futuro Uma coisa não tem nada a ver com a outra A gente entende no judaísmo o tempo como algo espiral Onde cada vez que a gente volta pra aquele tempo A gente consegue reviver os momentos anteriores Tanto é Um exemplo Em Hanukkah Eles não decretaram a festividade de Hanukkah Até ter passado um ano inteiro E eles virem que as mesmas luzes do milagre do ano anterior voltaram Daí sim decretaram festa Moed é um momento de reencontro É um momento onde todas as luzes do passado Elas voltam a brilhar Então se o profeta descreve Tishabeav como Moed Algum ponto de encontro com a Shem deve existir E a pergunta é Qual é esse ponto de encontro? O que está acontecendo em Tishabeav Onde a gente pode encontrar a Shem de uma maneira diferente? Então na verdade Um dos grandes pontos que a gente tem em Tishabeav Esse reencontro com a Shem É um lado muito importante É o lado de a gente ver o que acontece com a humanidade Quando o homem Ele abandona a Shem Na verdade A Shem ele tem a supervisão dele em todos os momentos Em todos os instantes Mas tem momentos que a Shem ele se oculta da humanidade Onde ele Como se fosse oculta Esconde a luz dele E fica no cantinho deixando Agora é com vocês Vamos ver o que acontece Quando eu deixo a humanidade O ser humano Chegar na maior barbárie Que ele consegue chegar Aí a gente encontra Tishabeav Tishabeav na verdade É um encontro com O lado Onde a gente acabou Se distanciando de Shem E a gente vê as consequências Da distância do ser humano Com algo divino É escrito que Mial Hanove Profeta Jeremias Logo depois da destruição do templo Ele estava Sobre os escombros Do Beit HaMikdash Chorando e se lamentando E o Midrash conta Que Platão Apareceu para ele E perguntou Você dizem que é uma pessoa tão sábia Um profeta Por que você está chorando Por pedras Por madeira E mais ainda Por que você está chorando Por algo do passado A gente sabe que o passado Já passou O que a gente tem Um agora Um sábio Ele sempre tem que olhar Para o futuro E se focar no presente Você que é tão inteligente Por que você está se lamentando Pelo que já passou Mial Hanove Ele olhou para ele Para Platão E falou para ele Falam que você é um grande filósofo Faz qualquer pergunta De filosofia Que você quiser As mais difíceis O que você quiser A pergunta mais complexa Platão soltou uma Duas Três Dez perguntas Falou Já acabou Falou sim Irmão Hanove Respondeu numa só Todas Platão ficou abismado Falou uau Que que é isso Irmão Hanove Falou para ele Daquelas pedras Daqueles escombros Toda a minha sabedoria Vinha de lá Essa é a resposta Para a sua primeira pergunta Por que eu estou chorando Sobre pedras Sobre madeiras Porque tudo que eu tenho Que você está vendo agora Que você está tão impressionado Isso daqui não é nada Veio daquilo lá Daquelas pedras De madeiras E agora por que eu estou chorando Pelo passado Isso é muito profundo Isso eu não posso te explicar Assim minha honra Fala para ele E a pergunta é Por que ele não pode explicar O que que está acontecendo aqui Por que ele e o Goi Não tem a capacidade De entender O nosso choro Pelo passado Então na verdade Existe um choro do passado Que aí você se lamentar Pelo que foi Ah que pena Aquilo atrás Eu não fiz isso Que pena Aquilo atrás Aconteceu aquilo Isso é um choro Que realmente não leva a nada Só que na verdade O que a gente tem que entender É o que O Beit HaMikdash Era a fonte De um contato direto Com a Shema É onde existiam Milagres constantes Onde a gente podia Quase mexer Em espiritualidade Podia viver aquilo lá A sabedura que tinha As crianças mais simples E pequenininhas Sabiam um conteúdo de Torá E uma proximidade Com a Shema Como a gente nem consegue imaginar Os grandes tzadikim Falavam que eles nem conseguiam Imaginar o que era As pessoas simples Da época do Beit HaMikdash Era um contato direto Com a Shema Na hora que a gente Está chorando pelo passado O que que na verdade A gente está chorando É o que? Pelo nosso estado de hoje Na hora que você tem Uma pessoa que você gosta muito Imagina uma Uma pessoa que tem Uma esposa Que adora Que ama ela Do fundo do coração E ela O significado Da vida dele E de repente Essa pessoa Essa esposa Digamos Ela é raptada Ela é assassinada Ela é violentada E de um dia pro outro De repente Essa pessoa percebe Que a esposa Que deixava ele Tão feliz De repente Ela é só um corpo Não é mais nada E o que que ele está percebendo? Toda a vida dele mudou Toda a estrutura dele mudou Ele de repente Sente faltando Ele sente que ele Está fraco Ele percebe O mundo passando As pessoas andando na rua E aquilo lá Não significa mais nada Para ele Parece que ele está Desconectado Daquilo lá Parece que a realidade dele Apagou Mingou É isso que acontece Esse daqui Está falando De uma situação De marido e mulher Imagina uma pessoa Que perde a família toda Com os filhos Alô Alem No chá Vê Shalom Imagina o que que é A pessoa Ela de repente Sente anestesiada Para a vida Para o mundo Parece que de repente Ela já nem sabe Como encarar a realidade Ela fica Fora de si Diz Perdeu o Beit HaMikdash O passado Que a gente está chorando Na verdade Pela perda Da conexão Que a gente tinha Com a Shema A gente de repente Entende que esse mundo Sem a Shema Se torna essa barbárie Rios de sangue A Shema mostra Olha Na hora que você Esquece de mim Deixa o que acontece E de repente Se abrem as cortinas E a gente de repente Começa A ver as descrições Do que teve no Beit HaMikdash De mães comendo O corpo dos filhos Rios de sangue Pedras onde tinha A cabeça de pessoas Destruídas Eu mesmo me lembro Quando eu fui para Para a Europa Numa viagem Sobre o judaísmo Do holocausto A gente viu um lugar Chamava-se A Floresta das Crianças Onde o Ravnoi Gachor falou para a gente Falou nesse lugar aqui Estão as milhares De crianças Da cidade Perto Estão aqui Elas foram trazidas Foram fuziladas E durante dois Três dias A terra se mexia Porque muitas Não tinham morrido Muitas ainda estavam vivas Até foram enterradas Vivas E a gente olha Aquele lugar Você não consegue nem imaginar O que que é isso O que que é o Tishabe Av? Ele é o pano de fundo Na verdade Para todos os Moadim Que vem em seguida Os Hachamim Eles comparam As três semanas Que tem Que são as três semanas Que a gente tem Desde 17 de Tamuz Até 9 de Av Como as três semanas Que a gente tem Desde Rosh Hashanah Até Shemini Yatseret Por que? Se a gente quer pintar Um quadro Você pode querer pintar O quadro mais bonito Do mundo Você precisa preparar O fundo da tela Não dá para você Querer pintar De uma vez só Toda beleza Sem preparar O fundo O fundo é importante Ah, mas eu estou pegando A tela e jogando Uma coisa preta Realmente Mas sem esse preto Você não vai conseguir Pintar algo bonito Sem um Tishabe Av Não consegue vir Um Rosh Hashanah Não consegue vir Um Yom Kippur Não consegue vir Nem Sukkot O que que é Yom? E a mim e o Nuraim Que vão entrar em breve Os dias temíveis Se a gente vai ficar Só no Leibniz Só na alegria Só no Ah, tudo uma fanfarra Tudo uma brincadeira Tem muitas pessoas Vem aqui Que acham que tudo tem que ser Na brincadeira O judaísmo tem que ser Só brincadeira Só alegria Só sorriso Só coisa Não é isso O judaísmo não é Piadinha E coisas engraçadas Pode também se divertir Pode também rir Mas a chama Mostra para a gente Calma Você tem que entender A seriedade das coisas E a seriedade É o Tishabe Av Se a gente não tem Um Tishabe Av Você não consegue Chegar nem a mim No Rosh Hashanah De verdade Você precisa Desse pano de fundo Você precisa Dessa estrutura De mostrar O que acontece Quando a chama Se afasta da humanidade E você vê o homem Na pior imagem dele Nas piores barbares dele Agora você entende Ah Agora sim eu entendo O que é precisar de a chama Agora sim eu entendo Como é importante Minha conexão com a chama E por isso A conexão que a gente consegue Ter entre o Tishabe Av Ela é tão grandiosa Esse é o grande moeda É o grande encontro É o encontro Onde a gente percebe Que se a gente tirar O Hashem do mundo O que a gente vai ver Aquele holocausto Aquelas crianças Sendo fuziladas É isso que o ser humano É capaz de fazer Se não tem um Hashem no mundo E na hora que a gente consegue Entender a lição Como se o Tishabe Av De repente Abrisse aquela imagem De terror Que a gente se espanta A gente vê aquilo Coisas que não é nem Para a gente falar Durante o ano Todas as descrições Que tem A gente vê aquele horror E depois as cortinas Fecham E a gente fala Uau Se eu entendi Que o mundo Sem Hashem É isso Então vamos fazer O máximo Para trazer Hashem Para as nossas vidas E essa é a grande lição Esse é o Moed Esse é o encontro Que a gente tem Que a gente tem Tishabe Av É um grande encontro Com Hashem Onde a gente percebe A importância De a gente iluminar Nossa vida O ser humano Sem Hashem Vira aquilo Vira uma barbárie Isso daqui Platão não ia poder entender A gente viveu Um Beit HaMikdash A gente viveu Conexão com Hashem Se a gente está chorando Pelo passado É na verdade Pelo nosso presente Onde a gente está agora Mas com a esperança Onde a gente pode chegar A gente vai poder aproveitar Um Tishabe Av Não só para passar o tempo Não só para ler As coisas terríveis Que aconteceram em Amistrela Mas justamente entender A importância De que quando Hashem Está longe da gente Aquilo acontece E a gente entende A importância De aproximar E se aproximar dele E na hora que a gente Vai se conectando Com Hashem A gente poder pegar Esse pano de fundo E fazer um desenho bonito Um quadro maravilhoso Entrar logo em seguida Um Rosh Hashanah Um Avino Malqueno Entrar em Yom Kippur Vestidos de branco Como anjos E finalmente chegar No Sukkot Na festa da nossa alegria No Shemini Atzeret Que é a conexão máxima Com Hashem Todo esse sistema É um sistema só Mas começa com Tishabe Av E entendendo a importância Da nossa conexão com Hashem A gente vai conseguir Se Deus quiser chegar Na verdadeira alegria Com a reconstrução Do Beit Hamigdash Em Mashiach Tidkeino Bim Herá Beameino Amém Akoi Akoi Apoi 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 Legenda Adriana Zanotto